Oi linda, vem cá, tu não ouviu minhas mensagens não? Mensagens? Não, eu sou sem internet Cara, tu não viu que o Igor criou o Instagram? Nossa, tu tem que ver, sério O Igor, mentira, que bafão, olha agora Igor, tu é viado, meu Deus, ele não era viado, o Igor Igor não era gay Igor não era gay, não era Igor não era gay, não, gente, concordo, eu não era gay Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário e hoje eu vou pra balada E ele falou assim Pediu pra me chamar, né? Porque eu estava no camarada, porque eu não sou fraca, voltando Pediu pra me chamar Pra mim subir no palco Mas eu não pude aceitar Porque o meu namorado estava lá Amor, para de puxar o meu cabelo Ele tá com raiva até agora Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo Ele tá com raiva até agora Porque o Dodô Não parava de ficar me chamando E assim, foi difícil pra mim não aceitar Porque eu sou super fã do Dodô Mas destrui o relacionamento Mas destrui o relacionamento assim Que relacionamento, Helena? Marilene, não se mete Marilene, não se mete Porque você tá deitada nessa cama Dá licença É o momento da maçã na mão Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? Que é, Elias? Oi Oi O que você tá vendendo aí? Jaca Você tá vendo que é maçã, não? Ah, jaca, né? E o preço? É dois Oi? Dois O pessoal aí ouviu quanto é o preço Quanto é o preço da volta da mão? É dois Quantos milhões e milhões As pessoas não gastaram Pra ver O Brasil ganhar o Hexa Eu tenho certeza, moço Eu tenho certeza sim Que o Brasil Se vendeu pra Alemanha E eu não tenho medo de dizer isso E nem de ser presa por isso Quem deveria ser preso Era o presidente da FIFA Porque Eu não conheço ele Nem quero conhecer Se não dá um muco nele Que nós era pra pegar aquela taça Aquela taça era nossa Era assim, moço E ele deixou O Alemão levar E o favorito é o documentário Sobre a Amy Winehouse Você gostou desse? Adorei Muito tocante Triste, né? Muito triste Muito triste Mas assim Importante, né? Também Pra quem não é do ramo Entender o tamanho Que isso tudo pode ter Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer Que isso? Olha ela Olha ela Olha ela Olha ela Bom dia Olha, tem canção original também Você acha que a Lady Gaga leva essa? Não sou capaz de opinar E aí, gostou do vídeo? Então curte e compartilha com seus amigos E não esquece de seguir a gente Nas redes sociais que estarão aqui embaixo Ou na descrição do vídeo Isso! Senhora Senhora Curte o vídeo, senhora Senhora Compartilha com seus amigos, senhora Senhora Não vai curtir o vídeo, não? Senhora Senhora Não dá like, não, senhora 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 Senhora